Fala galera, Demis aqui e hoje, sabadão, vocês estão acostumados de que, de que, de que, de que? Pois é, vocês, né, vocês dos inscritos, decidem. E, cara, olha só, foi uma goleada, né, de votos pra esse cara aqui. Então, gameplay é com Panther, F9F, F5, que é a única versão que eu tenho, porque, né, tudo bem que eu tenho ela já desbloqueada pra comprar, mas eu não vou gastar um milhão e cem mil no F2. Enfim, é... O Panther, galera, eu vou trazer um gameplay pra vocês dele, né, e não esqueça também, o que é mega importante, é... três coisas, vamos lá. A primeira é votar já no avião do próximo sábado, lembrando que, quem sabe, talvez, por milagre, Deus, né, baixe no cara da H1 lá e lance já 1.39. Já nessa semana, quem sabe, né, isso pode ocorrer, como também não pode ocorrer, né, isso é extremamente variável. E, segunda coisa, curtir a minha página no Facebook, que é mega importante pra você ter, lógico, contato comigo, conversar, trocar uma ideia, tirar uma dúvida, eu sempre faço isso com todos os inscritos que vêm falar comigo, eu respondo todos, ultimamente todos, sem exceção. E, também, a mais nova ferramenta, que não é tão nova assim, mas é o que eu estou utilizando mais, também é o Twitter. O Twitter, meu Twitter, Twitter do David Sábio Jato, você vai estar ali, né, se você não curta no Facebook, mas prefere o Twitter, vai estar lá também no Twitter, eu vou estar sempre lá, lançando meus vídeos, né, curtindo meus vídeos, comentando também com quem me mencionar e tudo mais, eu vou estar lá também. E o cachorro resolveu raspar o chão com a pata enquanto eu estou gravando. É sempre o imprevisto gravar aqui. Mas é isso, galera. Não esquece de voltar no próximo avião, curtir minha página no Facebook, e se você não curta tanto no Facebook ou se gosta do Facebook, mas também gosta do Twitter, é só seguir também no Twitter, beleza? Então, vamos ao que interessa, vamos ao gameplay desse prateado, talvez porém azul, F9F Panther Jato americano, não Panther tanque alemão, que também é sensacional, mas é o jato do que estamos falando. Então, segue aí e acompanha o vídeo. Vamos lá, galera, bora lá, topita perda. Tem aí, meteoro F2, gente, não é brincadeira, hein. Nós temos Sabres, dois Sabres F2, Metália F4, no Pantera F2, no F5. E, vamos lá. Vou fazer aquele mesmo esquema, ao invés de virar para a direita, vou subir, 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 para ver se não houvesse amanhã. Eu passei a Metália F3 já subindo, eu vou na corriga. O garganta é aquela delícia. Vou fazer o meu jogo, galera. Eu não vou voar junto, porque voar junto está dando muito trabalho. Se tiver me 15 puxando, vai dar trabalho. Menos um que acaba de bater. E, galera, voam todas juntas. E voa baixo. Eu não consigo, honestamente, entender. E juntando velocidade, eu estou praticamente a 2.000 metros. A 15 graus. Vou juntar 5 graus, vou juntar mais velocidade, mais rápido ainda. e subir. Não vou distanciar extremamente muito dele, não, mas... Tuba leve à direita. Perder velocidade aqui, mas beleza, aqui está bom. Tuba bastante velocidade. E eu vou subir a 30 graus agora. Vamos ser sinceros, somente o meteoro ali, o Nemitz está... o MF4 está alto. Está vendo? Aquele cara do... Aquele wedge. Um Sabre F2 vão do baixo. Entendeu? É a pedir passear, não sei que ele se garanta muita quantidade de fight de curto alcance, com o MF15. para poder fazer isso aí, para poder fazer isso aí, para o MF15. O MF15. Deixa eu botar o MF15 ali. Pronto. Vou bater 6.000 aqui, galera. Eu vou juntar energia de novo. Provavelmente o MF15 já explotou os nossos Sabres lá, para eles. Então já vai ter que começar daqui a pouco, começar uma batalha aí. E eu espero me dar bem, que está brabo. MF19, MF19, MF19. Retaliação nova. Nova Retaliação. MF15, primeiro. Shining Blue. Vamos para aquela direção. Os MF19 estão condenados. O MF19 já caiu. Se o SEG for bom, ele vai matar o MF19. Continua mantendo a altura, subindo. Pera aí, brincadeira. isso aí, né? Esse GH vai matar o MF19. O outro MF19. Opa! O outro MF19. O outro MF19. O outro MF19. É, não. Então não sei nem para onde eu vou. É um Mi-15 ali só, e é isso que tem também, então vamos lá para os Mi-9, a não ser que o Mi-15 sobressaia, porque está um banco já na bunda dele, vamos passar aqui, vamos dar uma passada bonita aqui, sem frear, não é malandro, não é fácil não, é o hit ali, mas não contou, então, estilhaço ali voando, caraca, não é fácil acertar essa velocidade não, 400 balas, não vou gastar todas as minhas balas não, sem Mi-15 não, cara, ele tem muito mais poder do que eu para fugir dos meus disparos, do que eu tenho para fugir dos deles, no final dá um trabalho com a galera, eu não vou dar mole aqui, tem um hitzinho nele, cair nele aqui agora, agora é bala né filhão, isso aí, vem te dizendo, vai dar tempo para pedir ajuda não, fazendo uma cura fechada, hard turn, turn, hard turn, passou aqui, passou reto hein, ignorado, hard por aí, vamos lá, cara, eu nunca vi um Mi-9 dar tanto alerta, não sabe, mas beleza, ah, não tem energia para levantar o nariz ali, né, porque na verdade energia tem, não tem é, haja gravidade para isso, tá brincadeira com minha cara né, e assim sabe o seu puta, como é que isso faz, agile, beleza, Galera, vamos comigo. Batalha de jato, galera. Eu nunca vi o Domingo 9 da Tantolé. Agora, a perseguição de todo mundo contra o Domingo 9.15. A bala está acabando. 113. Agora, eles que atuam. Cara, eu não vou ter munição. Não terei munição para... Bom, só que ele ganha de frente. Pegou minha asa de... Caraca, que cagão, cara. Mas que cagada. Cagada magistral que ele conseguiu, viu? Beleza, hein? O combustível vazando. Vamos dar uma estolada de propósito aqui. Com esse P512 aqui. Despejar as munição que eu tenho. Mais complexo, gente. Caramba, pegou minha asa. Certinho. Olha o Ed. O Nubi. Sabre Nubi. Já vou de novo perder a energia. Fazer uma curva aqui por causa da asa. Esse P512 ele está caindo já. Porque ele está sem a parte traseira dele. Vou entrar nas 6 horas dele. Rebentar o que der para arrebentar. A velocidade até boa que ele está caindo. Só para confirmar o presunto. Acabou a munição. E o cara não caiu. Beleza, né? Agora o Sabre vai lá e finaliza ele. Alegria. Setfire. Miraculous 2.50. E o NMQ Assistance. Belezinha. Estou lá na T2S Play e tal. Sabes, né? O Super Play que você não consegue matar. Bom, galera. Vou dar um corte aqui. Que eu vou ter que precisar voltar para a base. Reparar e remuniciar o avião. E... Bom, se a partir de acabar até lá. Eu trago o resultado. Se não, vou acabar. Pode ter certeza que estaria aqui. E na verdade, acabou. Eu não sabia que tinha matado. Nem reparei. E o Per2, então... Esse aqui é o vídeo do Panther. Que vocês tanto pediram também. Votação unânime, né? Praticamente. E... Queria ter podido... Talvez encarar o MiG 15 de mais de frente. Mas o Panther, ele... Às vezes ele consegue, mas não é... Não é o avião para isso, né? Por assim devo dizer. Então, galera. Essa aí é a pontuação. Foram dois players. Dois MiG 9. Um kill assist. Liberei uma offensive, né? Até aqui do fim. Excelente. O dinheiro que eu ganhei. E o dinheiro que eu paguei aqui agora. Agora dá recente no cover dele. Isso aí. Então, esquece de curtir e favoritar esse vídeo, galera. E esquece de voltar no avião. Já do próximo sábado. Que é muito importante. Quem sabe aí nesse meio tempo temos a 1.39. Ainda há uma grande dúvida. Ainda não... É seio que sim. Quem sabe? Então, é isso. Muito obrigado a todos vocês. Um grande abraço. Valeu. Falou. Então, fui. Tchau, tchau.